Olá, eu sou o Danilo da Silva Moreira Pires, essa é uma atividade que o professor Napoleão Ribeiro da Universidade Estadual do Tocantins, Unitins, da disciplina de sistemas operacionais do quarto período de sistema de informação, passou como atividade extra, um trabalho, da implementação de um algoritmo de escalonamento e o meu sorteado, eu sou aluno Danilo da Silva Moreira Pires, o meu algoritmo de escalonamento foi RoundRobin. Beleza. Aqui fala para primeiro a gente implementar, depois explicar o código. Então, aqui está o código feito, mas gostaria de rodar já para ver ele funcionando. Começo a pedir na entrada de quantos processos deseja criar, vou colocar dois para ficar ilustrativo. Então, aqui é criado a saída, né, que é o ID do processo, o Arrival Time, mais conhecido como AT, aqui foi de 1, de 6, 3 casas decimais, Burst Time de 3 e 2, e o Quantum, aleatoriamente, foi 11. Então, de acordo com o RoundRobin, que é parecido com o FIFO, pela ordem de chegada, então considero o Arrival Time e também o Quantum, considerando que o segundo processo chegou primeiro, ele vai ser executado primeiro, está bem ilustrativo aqui, o primeiro processo a ser executado nesse caso foi o segundo, e ele vai contar 11 casas, considerando que ele tem 13 e vai consumir 11, beleza, consumiu 11. Depois parte para o segundo processo, que é o 1, né, nesse caso, em que ele tem duas unidades apenas, então ele... Do 11, ele pula para o 13, consumindo as duas unidades de Burst Time, o processo 1, depois ele volta, né, tem essa reordenação, né, dos processos na CPU, como se fosse uma espécie de uma fila, então volta o processo 2 para executar os dois que ficou restando, né, conta de 11 em 11, conta 11, faltou dois, então aqui ele finaliza. Beleza, mas para explicar o algoritmo em si, né, o funcionamento, a gente viu que deu certo com dois processos, a gente pode ver, espero que esteja gravando, com mais processos depois. Bom, a primeira coisa foi a importação de dados, o Arrelist, Collection, Comparator, né, fazer a comparação entre os processos, o Arrival Time, um List, uma fila, um LinkedList também, um Random, ele pediu na atividade que fosse feito os dados, cadê, de forma aleatória, né, fossem gerados aleatoriamente, por isso da classe Random, e o Scanner para ter a entrada de dados, que o usuário vai fazer, então tem aqui a classe Process, com todos os dados que ele requeriu no trabalho, né, o Process, Arrive Time, Burst Time, no caso de RoadRobin, a prioridade não entra, eu quase me esqueci disso, mas prioridade não entra na classificação de RoadRobin, e um Quantum que é específico de RoadRobin, por isso tem aqui o Quantum. Tem aqui um construtor, né, para inicializar os dados, então tem a entrada, tem a respectiva, de acordo com o objeto, aqui já tem a public class, né, que é a principal, aqui tem o Scanner, né, para ter a entrada de dados, aqui tem o primeiro processamento de entrada de dados, né, que é a pergunta inicial que a gente viu aqui, quantos processos deseja criar, que é justamente o que o professor pediu aqui, cadê? Deve permitir que o usuário informe, então tenha essa interação direta, né, com a entrada de dados através do usuário. Aqui eu criei uma lista e uma fila, a lista é para armazenar os processos que foram criados aqui, já a fila, ela ordena, né, ordena a execução dos processos. Eu fui dividindo e comentando, né, para ficar mais ilustrativo, para a explicação fluir mais, espero que esteja coerente. Já nessa parte, depois da fila e da lista, é a geração dos dados aleatórios, né, como o professor pediu, então aqui tem a classe random, né, coloquei o nome de REND, então aqui tem a geração do quanto, que o professor pediu para ser um intervalo de 4 a 12, então aqui está sendo gerado, e aqui tem o laço, que ele cria de, aleatoriamente do processo, do arrival time, do birth time. O processo, ele vai ser de 1 em 1, né, começa do 1 até o número que foi escrito pelo usuário, o arrival time, ele vai ser de 0 a 15, né, que foi o que o professor atualizou aqui. E o birth time vai ser de 1, vamos ver lá, de 1 a 25, como o professor colocou aqui também, critérios. Então, depois de gerar todos os processos aleatórios, né, o processo de dados, aqui é gerado um objeto, né, do tipo processo, que ele, o construtor, ele é inicializado, e esses valores gerados aqui no random, eles são adicionados na lista, na linha 45. Vou aumentar aqui. Então, isso que é o melhor para enxergar. Agora que eu percebi isso. O que eu dividi, né, para ficar mais ilustrativo, na linha 50 tem o collections, né, que ele faz a comparação com o comparator. Então, aqui ele ordena os processos do tempo de chegada, né, aqui é onde o arrival time entra em jogo. Então, aqui é usado uma expressão lambda, né, usando como critério o arrival time. Então, a gente vê aqui na aplicação, o arrival time, ele é sempre de ordem crescente, né. Então, o critério principal é o arrival time. Então, a gente vê até que o segundo, ele é primeiro, porque o arrival time dele é menor, então ele tem a prioridade. Já na linha 54, a saída de dados, 54 e diante, né, aqui é a saída de dados. E eu tentei organizar, né, de uma forma bem ilustrativa, espécie de, como se fosse uma matriz, né, separada. Aqui tem um processo, R-Time, Burst-Time, Quantum. Aqui é gerado um laço, né, para poder pegar todos os processos e os dados. E na linha 57, 58, adiciona cada processo à fila de execução, né. Então, a fila que entra em jogo. Para poder gerar o processo. Aqui na linha 55, já é para delimitar, né, a aplicação do Rod Robin. Aqui tem o tempo atual, que ele marca, ele vai marcando, para poder gerar preemissão, né, caso necessário. Na linha 57, em diante, há um laço, em que, aqui tem a aplicação, né, da, como é que fala mesmo? Da fila, né, que retira através do pool. Espera aí, que teve um alerta. Teve uma retirada, né, da fila, no caso, do último processo, né, que ele foi colocado em execução. Aqui, o tempo executado, ele é de acordo com o burst time e com o quanto, né, porque o quanto é 11, mas o burst time pode ser 10, então vai ter essa diferença. Então, o processo atual, ele é atualizado de acordo com o tempo de execução. E o tempo atual, que foi determinado aqui em cima, né, um double, ele vai ser sempre atualizado de acordo com a execução do processo. Na linha 74, está dentro do laço, então, a cada repetição, ele vai ser, representa essas linhas, ele vai ser gerado uma nova saída, até para a gente poder quantificar isso. e dentro do laço ainda, enquanto o processo tiver um burst time maior que zero, ou seja, enquanto ele tiver tempo para queimar, né, digamos assim, quando ele ainda não tiver finalizado, ele vai estar rodando e vai estar, vai ser colocado na fila para ele ser executado de acordo com o seu posicionamento, né. Então, eu vou rodar aqui mais uma vez, agora com com três processos, aqui gerou o arrival time, né, de ordem crescente, zero, um em dez, o quanto, aleatoriamente, foi oito, e o processo, ele já foi ordenado, aqui é dois, um, três, né, de acordo com o arrival time. Se a gente fosse ver a execução em si, né, naquele gráfico, o primeiro processo seria qual? Seria o dois, como está bem colocado aqui, dos dezoito, eu iria rodar, né, executar oito, então sobraria dez, logo depois viria um um, depois o três, né, sempre contando de oito em oito, que é o quanto, como o dois não foi concluído, sobrou dez, ele teria que entrar mais duas vezes, como está colocado aqui, eu vou rodar outro aqui, para ter um que roda em um quanto apenas, fica melhor, vamos colocar quatro, aqui, aqui tem, bom, ordem crescente, o arrival time, o primeiro seria um, sobraria uma casa, que o quanto é onze, ele teria que rodar duas vezes, como está colocado aqui, depois seriam três, que teria que rodar também duas vezes, já o processo dois, que ele tem o burst time de oito, ele pode rodar apenas uma vez, que o quanto é maior, então, o processo dois, ele está rodando apenas uma vez, é isso professor, espero que tenha ficado, bem explicado, eu fiquei feliz, consegui implementar, e é isso aí, estamos juntos, um abraço. Tchau.